Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre o meu cabelo, que é um vídeo que tem sido muito pedido principalmente nos últimos tempos aqui no canal e então eu hoje vou falar um bocadinho sobre tudo sobre o meu cabelo, desde a minha cor, como é que eu faço a manutenção, que produtos é que eu uso no dia a dia que produtos é que eu uso para, sei lá, para manter um cabelo mais tempo menos oleoso, etc, etc basicamente eu vou falar um bocadinho sobre tudo o que envolve o meu cabelo, que foi um vídeo que vocês me têm pedido portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar Ora então, vamos começar pela cor e é assim, a minha cor de cabelo é difícil de explicar a primeira vez que eu passei para esta cor, sendo que a minha cor de cabelo é um castanho, um castanho médio pós-escuro não é tipo muito escuro, no verão ele abre um bocado para castanho mais claro, mas a raiz por exemplo é muito escura primeira vez que eu pintei o meu cabelo, tipo esta cor, que eu gosto de chamar tipo um castanho caramelo que é entre o ruivo, entre o ruivo, entre o loiro e o castanho claro, sabem? sei lá, isto para mim é um caramelo, pronto, a primeira vez que eu pintei não fui eu que o pintei foi uma cabeleireira amiga amiga que me pintou e fez um trabalho excelente da primeira vez que ela me pintou, aliás, e foi a primeira vez que eu pintei o cabelo na minha vida porque toda a minha vida, até aos 22, creio eu, que foi quando eu pintei desta cor que não era bem esta cor, mas era quase, nunca tinha pintado o cabelo, portanto o meu cabelo era completamente virgem e depois passei para esta cor na altura ela pintou-me com tinta, era tinta profissional, tinta a que eu não tenho acesso ou se tenho, não sei onde, e depois passado uns tempos que o meu cabelo cresce muito eu percebi que a minha raiz ia ser uma daquelas raízes chatas que eu ia ter que estar sempre a retocar e às tantas fui ao supermercado e andei literalmente à procura de uma coisa que me parecesse o que ia ser o mais semelhante possível e no início eu comecei por pintar e tenho usado sempre ólea desde o início foi uma tinta que me aconselharam e eu adorei e portanto nunca mais mudei também porque tenho medo que não seja exatamente, tipo, perfeito para o que eu quero e a ólea é perfeita e portanto eu não mudo por nada, não experimentei mais nada porque, sei lá, como eu consigo o que eu quero com a ólea, eu não quero trocar porque depois, quer dizer, estou a pintar o meu cabelo e isso corre mal vou ter que pintar outra vez e depois pode não ficar igual e então eu não me mexo muito daí no início, no primeiro ano, creio eu, eu pintava com ólea e atenção, esta ólea que eu vos vou mostrar aqui não é a minha que este é o 4.0 castanho, tipo, é um castanho escuro esta é a da minha mãe, que a minha mãe também pinta com ólea agora isto não é patrocinado por ólea, adeus, não é patrocinado por nenhuma destas marcas eu estou literalmente a partilhar a minha experiência que, by the way, não é uma experiência de uma pessoa profissional eu posso estar a dizer algo errado posso estar a fazer alguma coisa que faças muito mal ao meu cabelo e não ter noção disso o que eu faço, estas coisas todas que eu vos vou dizer aqui não é tipo, não é uma lei é o que eu sinto que funciona para o meu cabelo se está correto ou não, pode não estar, ok? mas pronto, eu vou partilhar a minha experiência convosco recomendo aqui a ólea eu no início, no primeiro ano, eu pintava com a ólea 7.0 não, 7.0 é a que eu pinto agora eu pintava com a 6.9 boa questão 6.9, creio eu acho que era a 6.9 que eu pintava que é, por acaso ainda tenho aqui uma dessas esperem lá vamos abortar a missão na ólea da minha mãe vamos deixá-la em paz pronta para a minha mãe pintar o cabelo dela quando ela quiser a ólea que eu usava no início portanto, no meu primeiro ano diria eu, tipo, 2 anos vá, de pintar o cabelo para retocar as raízes era esta esta é um bocadinho mais escura e é o 6.3 louro escuro dourado que me parecia basicamente até aqui pela cor, pelo que estão a ver parecia-me basicamente tipo, a cor que eu queria e no início funcionava muito bem porquê? porque ficava mais escuro portanto, a minha raiz obviamente, eu só retoco a raiz eu não retoco o cabelo todo eu não passo em mais lado nenhum porquê? porque eu vou eu conforme vou andando no sol eu vou ganhando luzes naturais o meu cabelo aclara com bastante facilidade e tenho uma base que apesar de ser um castanho razoavelmente escuro eu nunca descolorei o meu cabelo para ter esta cor eu nunca descolorei nada acho que a primeira vez que me pintaram descoloraram-me um bocado as pontas que entretanto já foram à vida porque isto já foi para aí há uns 5 anos e essas pontas, coitadas já foram cortadas há muito tempo eu literalmente tenho pintado com a tinta diretamente no meu cabelo e como a minha base agarra bem eu não sei porque a minha base não é propriamente escura, escura, escura mas pronto pelo que os cabareiros dizem é uma base até bastante clara senão não agarrava tão bem a cor pronto isto, estão a ver eu não sei técnicas nenhumas pronto no início eu pintava com a 6.3 que é o leu escuro dourado e o que é que acontecia? era um bocado mais escuro do que o que eu queria obviamente que a raiz acaba sempre por ser mais escura e para conseguir um efeito natural que é o que eu quero a raiz convém ser sempre um bocado mais escura as pontas tipo mais claras como um cabelo normal e ter umas luzes no meio só que no início eu sentia que portanto a raiz ia crescendo e em vez de ligar bem com o resto da cor que acabava por ficar sempre mais escuro e às telhas eu comecei a ver tipo portanto o escuro a descer e a não ligar muito bem com o resto então eu experimentei a 7.0 um bocado a medo não vou mentir aliás a primeira vez que eu pintei com o 7.0 eu misturei o 7.0 com o 6.3 estava mesmo a medo e depois da outra vez seguinte é que já pintei só com o 7.0 e é o que eu tenho estado a fazer desde então porque acho que funciona super bem que é isto que eu tenho aqui estão a ver? mesmo assim é mais escuro e provavelmente não está super bem pintado se calhar vocês até conseguem ver tipo a divisão entre o retoque sendo que eu retoquei para aí há uma semana se calhar vocês até conseguem ver portanto o escuro do retoque para o resto do cabelo que eu não pinto se calhar sim no início mas depois conforme eu for apanhando sol a coisa vai ligando muito bem porque eu pai há 4 anos que retoco com o 7.0 e se forem ver a coisa até está muito bem quer dizer para eu fazer em casa sozinha nunca ninguém me pintar o cabelo eu acho que está ótimo maravilhoso pronto em termos de cor eu acho que é mais ou menos isto neste momento a única coisa que eu estou a fazer é retocar não com o 6.3 mas com o 7.0 e como o meu cabelo cresce muito rápido eu estou a retocar para aí de vá eu deveria retocar vamos pôr assim eu deveria retocar de 2 em 2 meses e ando a retocar para aí de 3 em 3 3 e meio e às tantas vocês já devem ter reparado nos vídeos que às tantas já se vê aqui uma raiz que parece quase preta que é eu preguicito aguda a não querer retocar o cabelo anyways pronto o normal para mim para não se ver muita raiz seria tipo 2 meses e meio vá agora passando para produtos que eu uso no dia a dia em termos de shampoos eu vou variando muito depende depende da fase em que eu estou e de quantas vezes eu estou a lavar mais o cabelo ou não o meu cabelo é extremamente oleoso isto é uma coisa que eu devia ter dito logo no início o meu cabelo é extremamente oleoso aqui tipo no couro cabeludo e nas pontas é muito seco tipo pontas vá não é tipo as pontas digamos quando ele está comprido é tipo assim se ele estiver com o cabelo curto ele é todo oleoso isto claro sempre tive o cabelo muito oleoso as pontas estão mais secas porque eu pinto o cabelo e realmente veio-me secar um bocado o cabelo mesmo a raiz se como um bocado porque eu era aquela pessoa que lavava de manhã chegava ao fim do dia e já estava oleoso era esse ponto não é muito melhor agora mas é um bocadinho melhor se eu estiver numa fase em que estiver a lavar mais o cabelo do que o que eu gostaria sendo que o meu ideal é lavar o cabelo de 3 em 3 dias é o que eu sinto que funciona melhor apesar de ele chegar ao terceiro dia completamente empapado e colado à cabeça e é absolutamente no género e só saio de casa com ele cheio de shampoo seco para disfarçar o ideal para mim é lavar tipo 3 em 3 dias acaba por ser para aí 2 vezes por semana tipo sei lá em 2 semanas lavo em vez de 4 vezes lavo tipo 5 anda por aí porque eu acabo por quanto mais tempo eu estendo sem lavar o cabelo e eu sei que isto não funciona assim para toda a gente e nem toda a gente concorda com este método de tentar lavar o cabelo o mínimo possível para não ficar tão oleoso mas em mim funciona acreditem pá isto é pronto tem muito a ver com o que funciona para cada pessoa é muito pessoal quando eu ando a lavar mais o cabelo não ando nestas 3 vezes eu ando tipo mais a usar sempre com os micelages tipo o da Nivea que eu descobri o ano passado e adorei é uma coisa muito suave muito gentil e dá para lavar o cabelo sem pesar é assim para quem faz mais lavagens é bom portanto normalmente eu saltito entre o da Nivea e este da L'Oreal que é o LV de Dreamlong também gosto muito especificamente porque não pesa muito apesar de ser um shampoo reconstrutor com queratina e vitaminas tal 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 eu sinto que ainda assim ele não me pesa o cabelo e portanto eu ando sempre a saltitar entre os níveis micelares e este aqui entre lavagens isto depende eu tenho sempre o um ou o outro não tenho os dois ao mesmo tempo se eu tiver este saltito entre este e um shampoo roxo ok se eu tiver o da Nivea saltito entre o da Nivea e um shampoo roxo se eu lavar 3 vezes o cabelo por semana eu sei que isto já está a ser super detalhado mas imaginem se eu lavar o cabelo 3 vezes por semana uma vez dessas 3 eu lavo com o shampoo roxo que é um produto que ajuda eu tenho uma tendência a ficar com um caramelo mais pó cobreado mais pó roivado e não é bem isso que eu quero eu não quero que ele fique tipo cinzento mais pó platinado mas também não quero que fique tão avermelhado assim e então eu sinto que o shampoo roxo me ajuda muito principalmente a que as minhas luzes claras fiquem mais pó loiras e dá-me mais aquele aspecto caramelo em vez de irem mais pó ruivas e ficar ali com uma cor que não é bem o que eu quero isto é difícil de explicar é muito uma questão de tamanho hábito pronto se eu lavar 3 vezes eu saltito entre este e este sendo que este é muito forte e seca bastante o cabelo porque é um shampoo roxo e em termos de luminosidade do cabelo é tipo fortíssimo isto é mais para manutenção se eu lavar 2 vezes por semana lavo uma este e uma este obviamente como condicionador quando eu uso condicionador eu ando assim ok condicionador normalmente o que eu faço é no dia em que eu lavo com este eu faço assim ok no dia em que eu lavo com este que é o que mais seca o cabelo eu vou para uma máscara nutritiva é bem agressiva porque realmente daqui para baixo ele precisa não tanto aqui mas mais aqui mas não faz mal nenhum desde a orelha para baixo pronto o que acontece quando eu faço este eu normalmente este é o que eu estou a usar mais recentemente digo shampoo roxo no geral porque eu também gosto muito do Lush Teddy O que era o que eu usava antigamente portanto agora neste porque foi o que eu descobri mais recentemente e estou a adorar mas quando digo shampoo roxo antes eu usava o Lush Teddy O e então quando eu vou para máscaras reconstrutoras hidratantes sei lá bem eu não sei o que é que vocês lhe querem chamar mas máscaras máscaras intensivas estas são sem dúvida as minhas duas favoritas sendo que esta é um amor perdido de há muito tempo que é da Philip Kingsley é o Elasticizer intenso super condicionador e é para usar antes do shampoo é muito fixe porque dá como o nome lhe chama é tipo um Elasticizer parece que o cabelo fica mais bouncy mais elástico com mais movimento e mais saudável e brilhante é muito muito intensa e esta é daquelas que se põe tipo no cabelo põe-se uma touca e deixa-se tipo de 20 minutos é mesmo agressiva antes de descobrir esta usava também muito as Air Masks da Garnier aquelas tipo de dois passos que tem o óleo de coco aquelas tipo Insta Masks amarelas de saqueta e adoro também um produto que já não tenho há algum tempo que são umas máscaras quentes da Red Can que são umas pretas aquilo chama-se Heat Cure e é também maravilhoso vem em vocros tipo unidosos vocês tiram uma coisinha um selo tipo selo e aquilo auto-aquece e quando tiramos a máscara a máscara vem quente e é quase como se fosse uma cura quente para o cabelo e realmente é tipo é maravilhoso portanto se eu tivesse a dizer tipo as minhas duas favoritas de antigamente seria esta Philip Kingsley e essas da Red Can mais recentemente descobri esta que é da Carastase e é Nutritive Mask Intense e esta é para cabelo espesso thick hair também tem a para cabelo fino creio eu que é também maravilhosa e ultimamente tenho andado assim mais com estas ou então uma que eu também descobri mais recentemente que é uma máscara tipo roxa portanto para complementar este senhor aqui portanto estão a ver isto são montes de produtos eu sei que isto é um bocado para que é que tu queres tanto produto Rita não só cabelo é pá mas olha eu gosto de ir variando sei lá cada um faz uma coisa diferente este dá uma hidratação e ainda me puxa mais tipo o efeito de um shampoo roxo mas tipo hidrata-me o cabelo uma hidratação que este já tirou este por exemplo é mesmo tipo hidratação intensiva este aqui é mais tipo movimento e sei lá vida no cabelo a Heat Cure portanto as da Red Can naquelas pretas é mesmo tipo cabelo sedoso novo renovado e as Insta Masks da Garnier por exemplo é para uma coisa tipo instantânea não é uma máscara que sei lá não é uma máscara que a longo prazo eu veja tipo imensas diferenças claro que o cabelo fica mais macio e mais hidratado mas não é tipo estas aqui eu vejo que tipo a longo prazo o cabelo está mais saudável mas tipo para momentos específicos também é maravilhosa pronto em termos de shampoos e máscaras eu acho que já falei demasiadas coisas eu sei que isto parece um bocado demais tipo porque é que tens tantas manias no teu cabelo mas é pá eu vou descobrindo coisas eu vou experimentando coisas e eu vejo que todas estas coisas são boas à sua maneira e fazem coisas diferentes e tudo são coisas são todas coisas que eu vou precisando uma de cada vez obviamente não é tipo pôr tudo na mesma lavagem mas eu vou alternando sabem uma semana faço tipo a roxa outra semana faço a elasticizer outra semana faço a máscara intensa e vou variando assim e sinto realmente que pronto tipo não está apesar de estar a precisar de ser cortado eu acho que ele está bonito está vivace está brilhante está ok por fim em termos de tipo manutenção de cabelo vá digamos assim temos óleos finalizadores vá vamos pôr assim finalizadores sendo que tem 3 que amo profundamente o meu favorito de todos é o Moroccan Oil que é o único que eu não tenho de momento é sem dúvida o melhor ponto é tipo maravilhoso deixa o cabelo sedoso massivo hidratado e ajuda com que estas pontas assim mortas pareçam vivas de novo óbvio que não há milagres tipo não há cá há pontas que voltem à vida mas enquanto ele está lá elas quase que voltam depois mais recentemente o meu segundo favorito é este da Kerastase que é o Elixir All Team portanto é o clássico tipo que normalmente nós vemos a Douraz eu tenho o Rosa é a mesma coisa com o Elixir All Team mas formulado para cabelos pintados maravilhoso é mais ou menos o mesmo que o da Moroccan Oil aliás todos eles fazem mais ou menos o mesmo cabelo brilhante pontas sedosas renovadas sendo que o da Moroccan Oil acho que é o mais intensivo depois este depois o da Kiehl's que é o Smoothing Oil Infused Living Concentrate daqueles ainda assim é o mais mais acessível e é também super bom aliás todos estes produtos que eu estou a falar aqui são tudo produtos que eu confio tipo a 100% e se forem para um ou para o outro ou para o outro eu digo que acho que são todos maravilhosos por fim estamos a acabar e eu espero não me ter esquecido nada vou-vos mostrar os meus shampoos secos favoritos porque tal como vos disse eu tenho um cabelo muito oleoso e tento lavá-lo só 3 em 3 dias o primeiro dia está bom o segundo dia meio dia está bom o final do dia já está tipo apanhado o terceiro dia tem que estar apanhado mesmo com o shampoo seco o meu cabelo não funciona de cabelo solto porque ele pronto é um bocado lambido e então fica tipo se ele agora ele foi lavado hoje de manhã se ele agora já está tipo assim colado imagina quando é o tal e eu assim tipo ele não tem volume mas a raiz tem tendência a colar e então no terceiro dia aí sim só apanhado e com muito shampoo seco sendo que os meus favoritos são os da Batiste e aqui temos um produto super barato e sinceramente já experimentei mil e um shampoos secos tipo em spray e este para mim é o melhor tanto os normais tipo só com cheiro que não tem cor como este de cor que é o que eu mais gosto que é o este é o brunete portanto o cabelo castanho mais claro este não deixa aquele resíduo branco deixa logo da cor do cabelo e está a andar mas tanto este como os que tem o resíduo branco e cheiro são ótimos para mim são os mais fortes e os melhores ou então vou usando o No Draw shampoo em pó também é tipo shampoo seco mas em vez de terem spray é em pó da Lush e este tem uma coisa muito boa que é tem um cheiro a citrinos maravilhoso o cabelo fica literalmente a cheirar bem que é uma coisa que eu adoro só tem um senão e é por isso que eu demoro tanto tempo a acabar com ele é que é em pó parece quase pó tal e vocês têm que pôr nas mãos já tudo e ir massajar se eu tiver com pressa eu tenho que sempre ter os dois se eu tiver com pressa eu vou para o da Batiste porque é tipo spray diretamente no sítio onde eu quero massajar pentear está a andar se eu tiver tempo vou para este porque deixa o meu cabelo a cheirar melhor do que qualquer um da Batiste que tenha cheiro por fim vamos só dizer vou só dizer que pronto neste aspecto eu sou básica pentei o meu cabelo sempre com Tangle Teaser e elásticos do cabelo normalmente são estes também tipo da Invisible e acho que é isto depois de ter falado durante o que me pareceu que foram horas é isto que eu tenho a dizer sobre o meu cabelo espero que tenham gostado espero que tenha sido útil para todas as pessoas que me pediram e que me têm elogiado o cabelo obrigada eu também acho que ele anda anda especialmente bonito excepto lá está estas pontas que vocês graças a Deus normalmente não veem porque a câmera corta aqui mesmo no sítio certo mas pronto espero que tenha sido útil espero que tenham gostado qualquer pergunta que tenham deixem-me nos comentários em baixo que eu respondo e se eu disse alguma coisa errada ou faço alguma coisa tipo bárbara ao meu cabelo que eu não devia fazer digam-me em baixo com amor e carinho não sejam maus por favor mas eu não sou nenhuma profissional isto literalmente é a minha experiência de muitos anos com o meu cabelo e o que é que eu sinto que tem funcionado para mim isto está em constante mudança e pronto e é uma pessoa normal a experimentar coisas no seu cabelo e a ver que funcionam ou não espero que tenham gostado do vídeo espero que não tenha sido muito longo se bem que eu acho que foi e pronto espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo eu vou tentar fazer um thumbnail tenho a certeza que vou tentar fazer um thumbnail em como o cabelo está bonito e flawless e vou ficar com o cabelo mais deficiente da vida mas olha hair flip e aí